Olá meus amigos do Tênis Mesa, tudo bem com vocês? Galera, eu acabei de assistir o jogo do Hugo Caldeirano contra o Matias Falk, né? O Hugo infelizmente acabou sendo derrotado pelo Matias aí, jogador da Suécia. O Matias é um bom jogador, mas o Hugo tá bem acima no ranking mundial e o jogo do Hugo é acima. Só que eu não sei, cara, o que pode estar acontecendo, mas infelizmente o Hugo não tá conseguindo performar como a gente tá acostumado a ver, né? Ele teve duas derrotas, não sei se a questão da lesão dele, como é que tá isso, né? A lesão que ele teve no último torneio aí. Inclusive eu tava até vendo alguns comentários aqui na publicação oficial da Confederação que teve, onde teve o placar da derrota dele. E é interessante a gente ver, né? Como o Tênis de Mesa tem aumentado o público e principalmente o Caldeirano tem sido muito importante, né? Pra trazer novas pessoas pra acompanhar o esporte, né? Pra você ver como a gente tem atletas que conseguem se destacar, conseguem estar entre os melhores do mundo. A gente começa, o Tênis de Mesa em si, né? Começa a ter bastante pessoas acompanhando e dá pra ver que muitas pessoas acompanham o Tênis de Mesa do Hugo. Ele realmente aí vem movimentando multidões, né? E aqui nessa publicação tem vários comentários, né? E comentários positivos, comentários de pessoas que ficam tristes com a derrota. É sempre muito doído, né? Porque a gente tá acostumado a ver o Caldeirano sempre vencendo. Então sempre que ele é derrotado assim, é sempre uma pena, né? Mas tem um comentário aqui que eu achei interessante, ó. Que uma pessoa falou. Ele lesionou o posterior em uma WTT. Acredito que não tá 100% curado, né? Após uma lesão, dois campeonatos que ele não performa bem. Mundial e agora esse. Espero que seja passageiro e ele volte a jogar como estava no início do ano. É, vamos esperar alguma informação oficial pra gente poder saber, né? Assim que eu tiver alguma informação oficial também trago pra vocês que acompanham. Aqui as informações do Tênis de Mesa. As informações dos torneios que o Hugo participa aí. Dos campeonatos que ele joga. Mas esse jogo do Matias Falco aqui não tem nem muito o que eu comentar. Porque, cara, na minha visão assim, o Hugo não conseguiu performar bem. Tanto que foi 3-0 o jogo, né? O Calderon acertou ali boas bolas. Mas deu pra ver que, cara, o Matias conseguiu vencer. Não foi fácil ele vencer. Mas todos os sets ele conseguiu fechar. Entendeu? Sem ter grandes dificuldades ali ele conseguiu fechar. Então, vamos acompanhar. Aí o que é que pode estar acontecendo. Vamos torcer pra que o próximo compromisso... O próximo compromisso do Brasil será o WTT Contender. Cara, eu nem sei... É na Croácia, eu acho, esse campeonato. Eu não sei nem o nome do país aqui, cara. Que vai começar na próxima segunda-feira. Então, vamos acompanhar aí, né? Infelizmente o Hugo acabou saindo nas oitavas aí na Tunísia. Vamos acompanhar. Mas, cara, esse foi um jogo que, na minha opinião, o Hugo não conseguiu performar bem. Ele fez alguns ataques pra fora. Não conseguiu sair de drive em algumas bolas ali. Já tem um vídeo completo na WTT, tá? Tá aí na... Vocês podem acessar aí pra dar uma conferida. Mas, infelizmente, ele não conseguiu performar tão bem. Acabou sendo derrotado aí nas oitavas de final, né? Na rodada 16 aí. Tem algumas pessoas aqui falando que o Hugo precisava melhorar o psicológico. Mas, cara, eu acho que o psicológico do Hugo... Assim, ó, o psicológico, cara, é muito bom, né? Não tem... Não tem nem o que dizer. Tipo, jogador de Olimpíada, sabe? Eu falando sobre o ritmo de jogo... Sobre pressão... Cara... Sei lá. Algumas coisas... A gente que acompanha mais tempo, assim, algumas coisas... É... Faz sentido. Outras, nem tanto. Teve um comentário aqui que falou, né? É... Antigamente o Hugo só perdia pra chineses, né? Ocidental nunca perdi. Mas, cara, o Hugo já tá no topo do ranking mundial já faz muito tempo, né, galera? Já faz muito tempo. Que ele vem vencendo competições. E aí, cara, é... Teve um comentário aqui também que eu achei interessante. Aqui, ó. Pena, mas a vida de atleta é assim mesmo. Cara, é dia de luta, dia de glória, né? Não tem muito o que fazer. Mas vamos esperar os próximos campeonatos. Vamos ver os próximos torneios, hein? Vamos ver também se aparece alguma notícia oficial, né? Aí na mídia sobre o que pode estar acontecendo. Se essa questão da lesão já foi superada ou não. Mas, infelizmente, essa foi uma partida que acabou não rendendo muito. Eu postei no vídeo anterior que eu fiz análise do jogo da Bruna, né? Contra a Miyuhi-Rano do Japão. A Bruna Takahashi venceu a Miyuhi-Rano do Japão. E eu falei pra vocês, né? Que, infelizmente, não dá pra dar o play nos vídeos aqui, pessoal. Por conta de flag, né? Das diretrizes do próprio YouTube aí. Então, se eu der o play no vídeo e a gente assistiu, o vídeo pode cair do ar, entendeu? Então, não adianta muito. Por isso que eu falo pra vocês. Acessem o link na descrição. Vai no próprio canal da WTT. Lá vocês conseguem acompanhar todas as competições pra vocês poderem assistir. Eu acho que uma das coisas muito importantes é vocês acompanharem os jogos, realmente. Não só pra você evoluir seu nível de jogo, se você joga o tênis de mesa, gosta de competir. Pra você aprender mesmo, ver os jogadores profissionais. Mas até pra vocês acompanharem as competições, né? Pra saber quando... Pô, será que é normal essa derrota? Será que não é? Então, é sempre importante vocês estarem assistindo os jogos, né? Acho que isso é fundamental, tá? Então, é isso. Espero que o Hugo possa vencer as próximas competições aí. Que ele possa voltar a ganhar jogos. Vamos ver se tem alguma notícia oficial sobre essa questão da lesão. Que a gente viu aí que o Hugo acabou perdendo outro campeonato também, né? Vamos ver o que acaba saindo. Mas, infelizmente, não foi um jogo... Não foi um dos melhores jogos que a gente já viu o Calderão jogar. A gente sabe que... Cara, ele joga muito, muito acima do que isso. Não o Tribal Magritor do Matias também, tá? Vamos deixar claro isso daqui. O Matias Falkes já tá no tênis de mesa há muitos anos. O Matias Falkes, ele é jogador principal da Suécia, tá? Não é qualquer jogador que viga jogador principal de uma nação. Ainda mais a Suécia, que tem bastante tradição com o Waldner, o Persson. Cara, todos esses jogadores. Então, não é qualquer jogador que entra numa seleção principal dessa. Matias sabe jogar, sabia o que tava fazendo. Tem aquele fator também que hoje o Caldeira não é a referência. Os caras que entram pra jogar na mesa, não tem mais pressão com ele. Talvez o único que tenha uma pressão assim seja a Fanzendong e Malong. Mas do resto, cara, o Caldeirano é quem é o favorito e é quem tem a pressão pra vencer os jogos, entendeu? Então, isso alivia um pouco o peso. E o Matias, como é um jogador de alto nível também, cara. Ele não vai desperdiçar a oportunidade que ele tem de vencer. Se tiver qualquer tipo de espaço, o cara vai vencer, entendeu? Então, isso é uma coisa importante também da gente lembrar, né? Porque não é só um lado. Tem o outro lado também. Tem o mérito do jogador da Suécia, do Matias Falkes, de ter ganho esse jogo, cara. Tem o mérito dele, né? Ainda mais que ele já tá há anos, cara. Anos eu já acompanho o Falk aí, cara. Ele já faz uns oito, nove anos aí que eu lembro dele jogando, entendeu? Então, não é um novato. Não é um jogador que apareceu do nada. Ele tem talento, ele tem qualidade. Mas a gente sabe que o Caldeirano performando em 100%, cara, não dá pra chegar, entendeu? Não dá pra chegar porque o Caldeirano é de top 3 pra cima. Tipo, é isso? Entendeu? Então, vamos ver, tá? Vamos ver as próximas competições. Eu vou estar trazendo mais novidades pra vocês. Mas assistam lá o análise que eu fiz sobre a vitória da Bruna Takahashi. Que, na minha opinião, foi o melhor jogo dela do ano, tá? A vitória que ela teve em cima da japonesa foi o melhor jogo que a Bruna Takahashi teve esse ano aqui. Então, vale a pena. Vou deixar aí no card final, beleza? Bom, é isso. Deixa aí um like, se inscreva no canal da Isa10, ative o sininho. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.